Sai, sai, sai Tem tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Quer ser igual a mim, me inveja em tudo Imitar o meu jeito até as roupas que uso Quer atrasar meu lado e tenta me provocar Só tem ideia pra que é cheia de blá 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 Ficar se achando a tal não é nem um porco original Quer ser o que não é, é muito artificial Achar que é mais que os outros e só faz palhaçada Sai fora não há tudo, só conversa a piada Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Seu copro de novela parece comigo igual É muito vacilona com ninguém, não tem moral Só dá palhinha do tipo que só arrasta Vampira sugadora, essa é a sua raça Sempre quando me vê, ela já cresce o olho É só ela que dá guela e ainda azar do molho Só fala mal dos outros e se acha melhor Conta muita mentira ao ponto que chega da dó Não adianta não insistar Tu não vai ser igual a mim Só se tu nascer de novo Mas acho que nem assim Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Quer ser igual a mim, me inveja em tudo Imitar o meu jeito até as roupas que uso Quer atrasar meu lado e tenta me provocar Só tem ideia pra cá cheia de blá, blá, blá Ficar se achando a tal não é nem um pouco original Quer ser o que não é, é muito artificial A chaca é mais que os outros e só faz palhaçada Sai fora, não aturo, só conversa a piada Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Sai, 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 vai pra lá Você está curtindo? Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Viver a sua vida e parar de me beijar Viver a sua vida e parar de me beijar Viver a sua vida e parar de me beijar Viver a sua vida e parar de me beijar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.